Bom dia, isso sim, 10h51 e nós estamos ao vivo. Obrigado pela sua audiência, diariamente está chovendo, mas nem por isso a gente está com frio aqui. Não, ninguém está com frio não, porque eu já mexia com o acondicionado, já aumentei um pouco a temperatura. Você sabe que é proibido, né? Era? Então não conta para ninguém, Amaral. É proibido. Não, só falei para ti, hein? Não conta para ninguém que eu só falei para ti. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia, Amaral. Ótimo dia para você que está aí do outro lado, você que está acompanhando o programa da Comunidade, esperando ansiosamente pelas notícias que a gente traz aqui todos os dias para você da zona leste, zona oeste, zona norte, zona sul, zona centro-oeste, zona centro-sul. Estamos aqui e estamos a posto para levar muita informação para você. Posso usar aquela frase que também você se apoderou de uma apresentadora aí? Falando francamente, Marcia Lasmar, quando acende essa luz vermelha ali daquela câmera... A gente liga o botão. Se domina, faça gentileza, meu amigo. Mostre a luz vermelha para o nosso telespectador. É o seu Carlinhos? Ah, é o seu Carlinhos. Mas está parecido. Não dá para mostrar a luz vermelha porque quando cortar para aquela câmera, a luz vermelha apaga. Apaga. Ah, pensou? E agora? Agora quem faz essas coisas sou eu, Mara. Como é que a gente faz agora? Está gritando, Mara. Não mostra, rapazinha. Depois a gente filma e mostra o índice no fundo aqui. Que pena, Marcia Lasmar. Mas eu queria dizer que quando essa luz vermelha acende, é um sinal de que nós estamos no ar, nos dá uma alegria enorme porque a gente entende que a partir deste momento vamos entrar nos lares amazonenses para levar muita informação e informação com responsabilidade. E ao mesmo tempo em que agradecemos, claro, todos os dias a participação de quem está em casa, que liga, interage com a gente, faz questão de querer mudanças na comunidade, não se, de maneira alguma, se acostuma com os problemas que estão ali. E é por isso também que nós estamos aqui para fazer esse elo entre você e o poder público em busca de muitas melhorias. E para isso é só ligar, 3307-3951 e 3307-3952. Nossos telefones estão ligadinhos ali junto com você, esperando a sua ligação, porque esse programa é feito com você e para você. E o nosso WhatsApp também está online, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você sabe que a partir do momento que você fala do telefone, o telespectador já começa a participar. Já? Estão me falando que acabou de ligar aí e perguntando se você trocou de shampoo. Então, Mara, o que eu me lembrei agora foi que eu não liguei, eu conto. Troquei de shampoo não, mas é para mesmo. Que paz, né? Você sentiu uma momentânea paz nos primeiros cinco minutos. Fala comigo, ser humano. Fala comigo, pessoa. Fala. Mas trocou ou não trocou de shampoo? Não, não. Não sei por que perguntaram isso. Não, eu tenho que responder. Alguma coisa está nesses bastidores aí, não? Não, Marcelo Asmar. Troquei não, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Está tudo certinho aqui. Faz sentido. É, tudo certinho. 10h54. Ajuda a nossa querida Sandra lá do camarim, que é ela que enrola isso aqui tudinho. Foi bastante fixador, para ficar bem firme o negócio. Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje. Edição de número 1.089. Está vendo aí? Não, ainda não vi. Não decorei não. Dá uma olhada. É isso, né? Porque é de ontem foi a 1.088. 89 hoje. É. Ok. Eu até não vi, né? É, a pessoa está desse jeito. Edição de número 1.089. A gente traz para você o Agora Impresso de hoje. Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. 50 centavos só para você ficar muito bem informado com tudo o que te interessa. E a gente destaca a manchete de capa do Agora Impresso de hoje, que também é destaque aqui no programa da comunidade. O laudo sobre a morte da policial militar Deuziane Pinheiro. E o laudo descarta o suicídio. A gente trouxe para você no início de abril aí, lá pelo dia 3, 4 de abril, a situação da morte da Deuziane Pinheiro. Ela foi encontrada, morta no batalhão ambiental lá no Tarumã. E no primeiro momento algumas investigações levaram para o suicídio, apesar da família contestar isso. E já de antemão, naquela época, já dizia que ela não havia se suicidado, que ela havia sido morta, havia sido assassinada. E o laudo é divulgado dizendo que realmente ela não se suicidou. Essas e outras notícias você acompanha no Agora Impresso, que está em mais de 800 pontos de vendas. Só o que interessa por 50 centavos apenas. Bacana também que essa informação e muitas outras você encontra no nosso portal de notícias, o portal Em Tempo, em www.entempo.com.br. Se mantenha bem informado com a gente e a partir de agora se ligue conosco em mais uma edição do programa da comunidade. Esse programa que chega a partir de agora pelo Canal 28 até Tefé. Em Parintim somos o Canal 22 e em Coari, Canal 25. Toda a região metropolitana nos assiste pelo Canal 10. E aqui em Manaus, você de todas as zonas também participa com a gente, recebendo o Sinal da TV em Tempo por este canal. E você pode ficar ligado e ligar para a gente. Não se esqueça do nosso WhatsApp 981-163529, que a gente está aqui conectado com você. Fiquem apostas e mantenham contato. Apóstos eu gostei. Gostou? Fiquem apostas. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá mesmo? Chama a vinheta que é. É, a gente já está no ar. É, a gente já está no ar. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri